Exclusivo. A Polícia Rodoviária Federal realizou uma operação neste final de semana na BR-040, uma das principais rodovias federais do país. O objetivo dessa operação era justamente coibir a exploração sexual infantil nas casas de prostituição que ficam ali às margens da BR. A equipe da Record acompanhou a operação de perto, uma força-tarefa que durou mais de quatro horas. A cada vinte e quatro horas, trezentas e vinte crianças e adolescentes são explorados sexualmente no Brasil. Considerando que somente sete a cada cem casos são denunciados, esse número pode ser ainda maior. Os dados são da Organização Mundial da Saúde e foram divulgados pela Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância. Nós estamos no posto da Polícia Rodoviária Federal, que fica aqui no quilômetro um da BR-040, uma das principais rodovias federais que passa pelo Distrito Federal e pelos estados de Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro. É justamente neste trecho da BR, que fica próximo ao entorno do Distrito Federal, que os policiais se preparam agora para dar início à maior operação da noite, que tem como objetivo combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. Para isso, os agentes vão entrar nas casas de prostituição que ficam às margens da rodovia. E a nossa equipe vai acompanhar de perto essa operação. A Operação Domiduque faz parte de uma ação nacional da PRF de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Ela acontece no Brasil inteiro e essa, agora no mês de novembro, já está na oitava fase. O objetivo hoje nosso é fiscalizar as casas de diversão, bares ou locais de entretenimento, as margens da rodovia federal, que possam haver não só exploração, mas também alguma situação de vulnerabilidade para essas crianças e adolescentes. A operação começou por volta das dez horas da noite de sábado, dia de movimento nos bares e casas de show. Neste momento, a Polícia Rodoviária Federal faz a primeira abordagem da noite, neste primeiro estabelecimento que fica aqui às margens da BR-040, está recolhendo o documento de todas as pessoas que estavam nesse bar aqui no momento da abordagem. Além de buscar por crianças e adolescentes em situação de exploração sexual, a polícia também está em busca de drogas, armas ilegais, foragidos da polícia e até mesmo carros irregulares ou sem documentação. Essa operação que acontece hoje aqui na capital do país também conta com a ajuda da inteligência da PRF. Cerca de dez estabelecimentos ficam às margens deste trecho da BR. Todas as BRs estão sujeitas a essa exploração. Na 040 nós temos uma peculiaridade, que são as casas de show, bares, as margens da rodovia e acabam atraindo essas menores e o público que eventualmente explora essas menores. Mais uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal, desta vez em outro estabelecimento, que também fica aqui perto da BR-040. Lucena, como que está sendo feita a abordagem aqui nesse estabelecimento? Sim, como o foco da operação é a exploração sexual de crianças e adolescentes, a primeira coisa que a gente checa é isso, né? Que no caso desse estabelecimento não foi constatado. Nós constatamos duas meninas que fizeram 18 anos há pouco tempo, mas já são maiores de idade, né? E aproveitando, a gente faz a checagem de todos os outros crimes correlatos, né? No caso desse estabelecimento a gente achou um cidadão foragido da justiça. O homem de 34 anos de idade estava com o mandado de prisão em aberto desde 2016, por assalto à mão armada. Ele tem diversas outras passagens pela polícia e foi encaminhado para a delegacia de Lusiânia. No mesmo local, um homem foi autuado por dirigir embriagado e sem habilitação. O estabelecimento é o mesmo, onde a PRF flagrou uma menor de idade em outra fase da operação. Nós já abordamos esse ponto há umas etapas anteriores da operação, né? Era outro dono, era outra direção, era outro nome, né? Mas foi um ponto em que, em outra oportunidade, nós achamos sim uma menor sendo explorada. De acordo com o Código Penal, qualquer atividade sexual que envolva crianças e adolescentes de até 14 anos de idade é considerada estupro de vulnerável. Dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania mostram que o número de denúncias de estupros, abusos, exploração e outras violências sexuais contra crianças e adolescentes cresceu 48% nos quatro primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. É importante lembrar que, antes da exploração, vem a situação de vulnerabilidade. Então, geralmente, elas começam frequentando, consumindo bebida alcoólica e, por fim, sendo aliciadas e se prostituindo, né? São locais que, sabidamente, ocorre a prostituição de adultos. Essas menores vão se infiltrando nesses locais, vão sendo aliciadas e acabam por se prostituir também. A realidade que existe precisa ser combatida. A realidade que existe mais paralisia. A realidade que existe bem, é, foi. A realidade que existe fé, é, 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 é o período que existe há 1.